Eu botei só algumas questõezinhas, só de passagem mesmo. O BPC, já falamos, portador de deficiência e idoso, com idade de 65 anos. Tem mais algum requisito para que o BPC ou Lua seja deferido? Qual? Eu não vou colocar renda. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar hipossuficiência. Por que eu não coloquei diretamente a renda? Porque aqui na hipossuficiência vocês vão entender o seguinte. Vocês têm um conceito de hipossuficiência legal ou objetivo. E vocês têm um conceito, vou colocar aqui, jurisprudencial ou subjetivo. Como regra, como regra, o que é um hipossuficiente? É aquele que recebe o quê? Aquele cujo núcleo familiar há uma renda de um quarto do salário mínimo por pessoa ou per capita. Então, o núcleo familiar, se eu pegar toda a renda da família e dividir por cabeça, tem que bater um quarto do salário mínimo. Hoje daria quanto numa família de quatro pessoas? Vamos lá, vocês que são... É isso aí que eu... Ela caiu na pegadinha na matemática. Se eu estou dividindo e multiplicando por quatro, então é lógico que é um salário mínimo. Entenderam aí? Aparece a questão devagar na matemática, viu? Ó, numa família de quatro pessoas, numa família de quatro pessoas, eu tenho que ter um salário mínimo na família. Por quê? Porque se eu dividir por quatro... Pois é. Então, 1.302 seria isso, tá? Mas, enfim, foi só brincadeira para vocês saberem se vocês estavam com um ponto de matemática. Esse é um conceito, repito, legal, objetivo. Mas a jurisprudência afasta esse conceito legal ou objetivo, se demonstrados que, embora a família receba lá 5 mil reais, nesse exemplo que eu dei, 5 mil reais numa família de quatro pessoas, mas que há uma necessidade de despesa com medicamento, há uma hipossuficiência fática que comprova que aquele pessoal realmente precisa do BPC. Então, é algo subjetivo e é algo jurisprudencial. Se chegar no INSS, possivelmente vai negar. Não. Tu acha que não? Não, a gente tem a possibilidade de abrir exigência para fazer o formulário para trazer a devução de gastos. Ah, pronto. Aí tem que fazer no voto de farmácia, na agricultura. Eu acho que, antigamente, só fazia negar porque olhava o critério legal. E, pronto, fez a matemática e não deu. Mas a jurisprudência sempre deu. Então, embora a família ganhe mais do que o conceito legal, é possível comprovar a hipossuficiência por meio de gastos extraordinários com saúde, enfim.